Quatro administradores do BPP também viram recursos serem rejeitados pelos juízes desembargadores. Em causa estão os crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de confiança cometidos com a distribuição fraudulenta de prémios. O ex-presidente do Banco Privado Português, BPP, João Rendeiro, sofreu mais uma derrota na justiça. Em causa estão os crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de confiança cometidos por Rendeiro e outros quatro administradores do BPP. O Tribunal Judicial de Lisboa já tinha dado como provado que João Rendeiro, Paulo Gitchard, Salvador Fezas Vital, Fernando Lopes Lima e Mário Sampaio Silva tinham beneficiado, enquanto gestores do BPP, de uma distribuição fraudulenta de prémios monetários, que causou elevados prejuízos ao banco. E condenou-os apenas entre os dois anos de prisão, suspensos desde que sejam pagos 50 mil euros a uma instituição, e a dez anos de prisão. A pena mais leve foi aplicada a Mário Sampaio Silva, enquanto os dez anos de prisão recaíram sobre Rendeiro. Ainda mais leve foi aplicada a Mário Sampaio Silva, enquanto os dez anos de prisão caído. Abertura